Jesus, sempre a teu lado eu quero estar Guiada e amparada por seus braços fortes E quando o meu pecado faz eu me afastar É o seu amor que faz que pra você eu volte Eu quero caminhar guiada por sua luz Segura, estarei debaixo de suas asas Firmada em sua rocha não vou me abalar Porque tu és fiel, vai sempre me guiar O seu poder é grande, derrubás Muralhas Ó Deus de Abraão, não esquece de mim O seu amor é infinito e não tem fim Me enche de alegria e me faz viver Só vim aqui te adorar Senhor Só vim aqui te adorar Senhor Jeová Fá Deus de Israel Elo e Javé Meu Deus é fiel Jeová Fá Deus de Israel Elo e Javé Meu Deus é fiel Jesus Sempre a teu lado eu quero estar Guiada e amparada por seus braços fortes E quando meu pecado faz eu me afastar É o seu amor que faz que pra você eu volte Tchau Tchau Tchau